Hora de programar o seu final de semana. Algumas das principais atrações da cidade e região estão no quadro Agenda Cultural. Final de semana chegando e confira as principais atrações. No Armazém Diesel, nesta sexta-feira, sobem ao palco principal Luísa e Luizinho. Já no sábado, a música ao vivo fica por conta do cantor Pérsio Volta. Todas as sextas-feiras, na pizzaria Fornão, tem música ao vivo. E a apresentação de hoje fica por conta da cantora Amanda Melo. No restaurante Cheiro de Mata, a sexta-feira será regada com música ao vivo. E fica por conta da cantora Ana Lígia. No Espeto Grill, hoje à noite tem a apresentação de Tiago Alves e Mulato, com o melhor do reggae, MPB e pop. No Drink Night, neste sábado, música ao vivo com o cantor Jair Neto. O Varandão abre suas portas nesta sexta-feira para o Ostentanejo. A festa que se tornou marca registrada em Caratinga está de volta, cheia de novidades e uma programação top. As atrações de hoje são JMC, Marcos e Luan e DJ Carioca. No sábado tem mais Varandão e desta vez com a apresentação inédita de o Rapa Cover, mais DJ Pio. No Oasis, nesta sexta-feira, tem música ao vivo com Lucas e Regis. Já no sábado, pagode e funk. Dia 8, no Oasis, Home Show tem a apresentação de MC Romeu. O evento é uma realização de Elzo Martins Produções. A abertura ficará por conta da banda Pura Sedução. A rapazada de Caratinga e região, aqui é MC Romeu, dia 8 de agosto, estarei aí na cidade fazendo um grande show para vocês. Valeu? Pela primeira vez em Caratinga, dia 8 de agosto, eu, MC Romeu, estarei aí, vamos tremer essa cidade toda. Vai ser mais ou menos assim. Você sempre me avisou, Romeu, larga isso tudo e vamos ver. Lembrando que essa é mais uma do meu parceiro, Elzo Martins Produções. Dia 8 de agosto, Caratinga vai tremer. Vamos junto. MC Romeu hoje é um dos tops do funk no Brasil. Tem feito sucesso por todo o Brasil e onde passa tem lotado casa. E nós temos certeza que em Caratinga não vai ser diferente. Galera de Caratinga e região, deixo aqui o meu convite para vocês, sábado agora, dia 8, MC Romeu, pela primeira vez em Caratinga. Mais uma realização, Elzo Martins Produções, que vem aí trazendo todos os meses um show inédito para a Caratinga. Em setembro, nós temos uma surpresa. A partir de segunda-feira, a gente divulga. Em quartel do Sacramento, distrito de Bom Jesus do Galho, está todo mundo convidado para uma festa especial, elaborada para arrecadar dinheiro para o jovem cristiano. Sábado, a partir das 18h30, vai ter barracas com comidas típicas, show com gaúcho e banda e um bingo. Toda a renda será destinada para a prótese que cristiano precisa. A festa está sendo promovida pelo grupo da melhor idade e alegria de viver de quartel do Sacramento. Se você estiver de bobeira pelo Vale do Aço, confira só o longa-metragem que está em cartaz no Shopping do Vale. Pixels, o filme. Pixels, o filme. Pixels, o filme. May I introduce to you, the creator of Pac-Man? Professor Ritani, what are you doing? I would talk to him. He's my son. Hello, my sweet little boy. Look how big you've grown. It's so sweet, he's so sweet. Somebody are hiring a stupid thing!